Olá amigos, aqui é Cleron Andaril, trazendo notícias que você não vai ver na maioria dos sites brasileiros, nem no site do Ovo Frito, nem no site dos Irmãos Mário, mas, olha isso, a Forbes dizendo Aqualite, o acólito, continua a longa e trágica tradição do Star Wars arruinando os jedis. Caramba, Forbes, até parece que eu que estou escrevendo isso. A Forbes concordando com os nerds, concordando com os nedolas e os fãs. Vamos ver, né? Lembra quando os jedis eram legais? Eu não te culparia se não lembrar, já faz muito, muito tempo. Aí ele vai falando, né, do porquê os jedis perderam a magia e usa um exemplo. Vamos dar uma olhada a Galadriel. A esquerda temos a jovem Galadriel, The Ring of Power, interpretada, vestida com armadura, pesada, usando a lâmina. No filme do Senhor dos Anéis, Galadriel é apresentada tão fielmente ao material de origem quanto é humanamente possível. Linda, etérea, misteriosa. Ela é, ao mesmo tempo, uma fonte de coragem para a sociedade e um tanto assustadora. Ela não está em muitas cenas, mas não tem muitas falas, mas sua presença nos filmes é grande. Você não esquece. Em Anéis do Poder, ela é transformada em um protagonista principal e, ao fazer isso, é muito diminuída. Ela é uma guerreira aqui, general lá, e, em vez de misteriosa e aterrorizante, ela é petulante e arrogante. Ela é roubada do seu poder, muito do qual veio de como pouco realmente entendemos nos livros e nos filmes. Ela é como um anjo ou um semideus, removido do conflito e parte dele, embora certamente ainda não consiga no esquema maior. O cara está mostrando que Anéis do Poder também é falho. Forbes, comparando o que Disney fez com Star Wars, é a mesma coisa que a Amazon está fazendo com o Senhor dos Anéis e Anéis do Poder, destruindo os Jedi. Aí, ele fala mais aqui. Então, ao nos dar tanta Galadriel, diluímos exatamente as coisas que tornaram parte dela memorável. Exatamente. Nesse caso, menos é mais. Ele fala, menos Galadriel era mais Galadriel. Aí, ele fala aqui. Aí, ele vai falando dos filmes. Isso não quer dizer que o jovem Obi-Wan não era legal e o que eu não gostei de Darth Maul. Mas, conforme mais filmes foram lançados e mais programas como Byron, Kenobi e Ahsoka, chegaram apenas para fracassar. Os Jedi ficaram cada vez menos atraentes. Exatamente. Começaram a enfiar Jedi de tudo e qualquer forma, né? Aí, ele fala. Eu não odiei o velho ou amargo Luke Skywalker das sequências. Não. Aí, eu discordo de você. Eu odiei. Todo mundo odiou. Todo fã odiou o Luke do Último Jedi. Você está falando isso provavelmente porque você tem que dar uma vitória para a Disney. Mas, ele fala aqui. Mas, os filmes falharam em realmente dar a ele uma história que valesse a pena. Ele não ganhou o arco de redenção apressado que foi lhe dado. Encare. A história de Luke acabou em retorno de Jedi. E, talvez, a história dos Jedi também. Puts! Forbes, você parece um merdola falando. Como assim? Eu pensei que falar mal, apontar os erros do Star Wars, dos Jedi, do Disney Star Wars e do As Neves do Poder, era coisa de pessoas isto-phobes? O que aconteceu, Forbes? Será que realmente caiu a ficha que agora vocês podem falar que é tão ruim que agora não tem como esconder? Até a IGN falou isso, né? A IGN falou. Quer ver? Olha lá. Conforme a franquia evoluiu remover o mistério dos Jedi, também prejudicou o poder dos guerreiros, né? Isso fica tão evidente no quinto episódio de Acólito. Quando cinco Jedi totalmente treinados são eliminados em apenas alguns segundos por The Master. Então, o pessoal tá falando das prequels, mas presta atenção nas prequels, nas prequelas de Star Wars. Precisou um Darth Maul manter dois Jedi ocupados. Caso contrário, eles saíam destruindo todos os robôs. Tinha um pouco Jedi, e o que fez, mostra lá, é a queda dos Jedi. O pessoal fala, ah, os Jedi perderam o mistério. Sim, porque lá é a queda dos Jedi. Os Jedi perderam o poder, o mistério, porque começaram a virar burocratas políticos. Como sempre, quando você põe política no mundo, em tudo você corrompe e destrói. Foi o que aconteceu com os Jedi, na queda dos Jedi, nos episódios 1, 2 e 3. Eles se envolveram em política e foram cegados pelo lado obscuro da força, né? E só ver lá o plano pra eliminar todos os Jedi que o Darth Sidious fez. Tipo, pegar eles de surpresa com os soldados que eles tiveram confiando o tempo todo e destruir vários, tentando destruir um só. Lembra a famosa Ordem 66? Então, não é fácil matar um Jedi. O Sidious fez um plano pra eliminar todos de uma vez. Entendeu? Então, aí... Deixa eu ver, a coluna escreve... Aqui. Aí ele fala, né? Além disso, ele ressalta o mestre Indara de Carrie and Moss for Morton nos primeiros minutos dos shows por uma pequena faca de bebê. Nada a menos. É verdade. Tipo, nada mata o pessoal. Uma faca de bebê mata um Jedi treinado, né? Aqui, cadê, cadê, cadê? Aqui. Menos é mais. Veja bem. Luke Skywalker, vestido todo de preto, caminhando calmamente no Palácio de Jabba de Hutt e Tatooine para resgatar São Solo, é mil vezes mais legal do que centenas de capangas Jedi que tivemos desde então. Na verdade, talvez a última vez que os Jedi foram legais foi quando Luke apareceu de volta, assiliado CGI, para resgatar Mando e Baby Yoda no final de segunda temporada de Mandalorian. Obrigado, Forbes. Todo mundo falou isso. Nesse momento foi que todo mundo, todos os fãs de verdade de Star Wars pensaram, putz, Star Wars vai voltar, está retornando. Depois eles fizeram a terceira temporada e destruíram tudo. Depois fizeram Boba Fett e depois a Sokka, etc, etc, etc. Eu não java rei, mas ela era uma imitação menos interessante de Luke, seguindo um arco de herói semelhante, embora mais confuso. Mentira, ela não seguiu arco de herói nenhum. Entendeu? Eu nem me importaria se ela fosse um Luke 2.0, desde que tivesse dado a ela companheiros tão maravilhososos quanto Han, Tio e Leia, o que não aconteceu. Parece que ninguém no Star Wars moderno, fora Jean, por favor, se lembra da importância das boas amizades da série. Então, cara, o cara está concordando com coisas que todos nós, Fandlemaners, Liga Nerdola, Youtubers que não são vendidos, está falando que o Disney Star Wars destruiu o mito dos Jedi e destruiu Star Wars. Só que antigamente, se você falasse isso nos anos 2016 e 2018 com o Last Jedi, cara, você era atacado de todo tipo de coisa. Na verdade, você continua sendo atacado. Mas o fato de que grandes... Como se diz? Grandes mídias estão abertamente falando o que nós, Youtubers, estávamos falando há mais de cinco anos, mostra que, um, estávamos certos, e dois, a mídia em geral, mainstream, é vendida. Sim, inclusive aqueles que eu falo no comecinho. Todos eles são vendidos. Eles tentam proteger porque eles estão recebendo, eles estão recebendo acesso, eles estão sendo presentes, eles estão recebendo pics dos estúdios para proteger a porcaria e o lixo que o show deles é, que o produto deles é. Simples assim. Entendeu? A verdade é essa, gente. Não tem outra. Acólito é ruim. Se alguém dizer que, ah, não, mas é bom. Não é. A pessoa está se enganando, ela foi comprada, ou ela está fazendo isso apenas para não concordar com você, porque eu já vi isso acontecer. Eu falei que a Nez poderia quebrar o Lorde de Tolkien e seria uma péssima série, e um colega jogador de RPG não acreditou. Achava que eu estava sendo forçado, etc. Quando ele assistiu, ele ainda tentou dizer que é bom, mas não porque é realmente bom. Ele não conseguiu encontrar coisas boas. É porque ele não queria admitir que eu estava certo. É simples assim, cara. É simples assim. O ego fala mais. Eles colocaram tanto ego nesse show, que nem Anéis do Poder e Acólito, dizendo que é bom, que agora eles não querem admitir, porque admitir que estavam errados é a mesma coisa que negar a si mesmo para eles. Então, acontece. E aí, gente, até a Forbes, grande mídia mainstream, está concordando com os youtubers. É ruim. Get over it. Simples assim. Por hoje é só. E a gente se vê outro dia.